A PUC Goiás começa mais um semestre letivo e para isso preparou uma recepção calorosa aos seus alunos. Os calouros foram recebidos pelos professores, coordenadores de departamento. Já venho trabalhando na área há um tempo como designer e agora preciso de um aprendizado mais aprofundado que é o que eu acho e espero encontrar aqui. Espero aproveitar o curso muito bem e fazer um ótimo curso e me formar muito bem na PUC Goiás. Ao começar mais um semestre, a PUC Goiás ressalta sua importância na sociedade e valida sua missão, que é conhecimento a serviço da vida. A professora Márcia de Alencar Santana fala dos desafios de cursar uma graduação. Um curso superior com certeza ele garante mais cidadania e garante mais também uma outra postura diante da vida, mais firmeza, mais segurança, mais compromisso com o mundo, com a vida e que é a construção do futuro. Além da recepção dos departamentos, os alunos foram agraciados com uma apresentação. Esse espetáculo vai trazer para os alunos que estão chegando aí uma pequena mostra de todo o universo da linguagem artística da dança que é trabalhada na coordenação de arte e cultura. Este ano os alunos receberam essa pasta que é feita de papel reciclado. Dentro dela eles encontraram o ato normativo que proíbe o trote, o guia de mobilidade, o calendário acadêmico e também um folheto com as oficinas de arte e cultura. Este ano a grande novidade é a bíblia sagrada que os alunos receberam. Ela é voltada para a academia. Aqui eles podem anotar a data de entrada e saída da universidade. A você, boas-vindas, sinta-se acolhido e tenha esse estado, esse tempo de alguns anos na universidade como muito exitosos, de muita realização, sucesso e alegria. E aí E aí E aí